Eu que andava nessa escuridão De repente foi me acontecer Me roubou o som e a solidão Me mostrou o que eu tendia a ver Sem pedir licença nem perdão Veio louca pra me enlouquecer Fodo me querendo despertar Pra depois de novo conviver Com essa luz que veio me habitar Com esse fogo que me faz arder Me dá medo e vem me encorajar Fatalmente me fará sofrer Todo escravo da alegria Hoje em dia a minha gente Isso não é normal Se o amor é fantasia Eu me convidivamente Em ter um carnaval Todo escravo da alegria Hoje em dia a minha gente Isso não é normal Se o amor é fantasia Eu me convidivamente Em ter um carnaval E eu que andava nessa escuridão De repente foi me acontecer Me roubou o som e a solidão Me mostrou o que eu tendia a ver Sem pedir licença nem perdão Veio louca pra me enlouquecer Fodo me querendo despertar Pra depois de novo conviver Com essa luz que veio me habitar Nesse fogo que me faz arder Me dá medo e vem me encorajar Fatalmente me fará sofrer Quando escravo da alegria Hoje em dia a minha gente Isso não é normal Se o amor é fantasia Eu me convidivamente Em ter um carnaval Quando escravo da alegria Hoje em dia a minha gente Isso não é normal Se o amor é fantasia Eu me convidivamente Em pleno carnaval